Vamos sentar em uma maneira cômoda, confortável. Vamos colocar as plantas nos pés no chão, os braços bem soltos, em cima da perna ou em cima da cadeira, não existe uma regra fixa. O importante é que fique bem solto, bem relaxado. E vamos, permitindo que o corpo relaxe, que o corpo abandone suas tensões, seus esforços. Não há necessidade de fazer força nesse momento com os músculos. Vamos percebendo a nossa respiração e percebendo um bem-estar neste instante, como o nosso corpo vai produzindo um bem-estar, uma tranquilidade. Quando a pessoa deita para descansar no final de um dia de muito trabalho, ela sente um prazer incrível, porque o corpo responde com esse bem-estar, com esse direito dos músculos, dos tendões, de descansar. Nesse momento, vamos, então, soltando todas as tensões, todos os esforços, sentindo como os membros, pernas, braços, mãos vão relaxando, relaxando. Suavizamos a expressão do rosto. Suavizamos a expressão do rosto. Suavizamos os músculos dos olhos. E suavizamos a nossa respiração. De modo que seja suave, sem tensões, sem esforços, sem pressão. Respiração tranquila, profunda, como se fôssemos dormir. E já estamos em um estado mais apropriado. Agora vamos praticar a chave sol. Sujeito, objeto e lugar. Dividir a atenção nesses três aspectos. Primeiramente, sujeito. Pessoal, prestamos atenção em nós mesmos. Visualizamos nossa posição. Visualizamos como estão nossos pés, nossas pernas. Nossos braços, nosso rosto. E ao mesmo tempo sentimos. Visualizar e sentir estão juntos. E vamos percebendo a nós mesmos. Estamos conscientes de nós mesmos. Estamos conscientes de nós mesmos. Estamos colocando atenção em nós mesmos. como uma lanterna. Quando miramos o foco para algum lugar. Mantemos esse foco. Porque se tiramos a lanterna desse foco, apagamos esse ponto que queremos iluminar. Então vamos manter essa lanterna e focada em nós mesmos. Enfocada em nós mesmos. Consciência iluminando o nosso corpo completo. completo. Sem perder essa atenção. Sem perder essa concentração. Vamos pegar outra lanterna. Vamos pegar outra lanterna. Deixe essa lanterna enfocando o corpo. O sujeito. E vamos colocar nossa atenção também. No objeto. Qual é o objeto deste instante? Seria o objetivo? Qual é o acontecimento deste instante? Qual é a ação? É uma prática. É um estudo que estamos fazendo. E é necessário. Prestar atenção no que estamos fazendo. Estar conscientes do que estamos fazendo. Estamos no meio de um exercício. Conscientes de nós mesmos. Sujeitos. Conscientes do exercício. Do objetivo. Que estamos realizando. Estamos em um processo. Um processo. De conscientização. De concentração. Sabemos. Que estamos aqui. Sabemos o que estamos fazendo. Nossa consciência está. Enfocada. Nesses dois aspectos. Sujeito. E objeto. A minha voz faz parte do objeto. Os sons fazem parte do objeto. Então você se concentra. Em si mesmo. E ao mesmo tempo. Nos sons. Na voz. No objetivo que estamos perseguindo. Sem esquecer de si mesmo. Deixemos então. Nossa atenção. Enfocada. Nesses dois aspectos. E vamos dividir nossa atenção. Em um terceiro elemento. Que seria o lugar. Sem perder a consciência de si mesmo. Sem perder a consciência. Do que estamos fazendo. Vamos tomar consciência. Do ambiente em que estamos. Visualizamos o ambiente. Estamos aqui. Nesse ambiente. Não estamos em outro cômodo. Da casa. Outra sala. Não estamos em outro lugar. Apesar que a nossa mente. Às vezes viaja. Por tantos lugares. Estamos conscientes. Que estamos aqui. Neste lugar. São três. Aspectos. Na nossa conscientização. Na nossa atenção. Sujeito a si mesmo. Objeto que estamos fazendo. No lugar onde estamos. Concentremos-nos. Ao mesmo tempo. Nessas três coisas. Exercitemos. Exercitemos. Esse triplo olhar. Sem esquecer de onde estamos. Sem esquecer de onde estamos. Sem esquecer do que estamos fazendo. Sem esquecer de quem somos. Bem atentos. Bem atentos. Consciência ativa. Estamos despertos. Estamos despertos. Estamos despertos. Estamos aqui e agora. Conscientes da nossa posição. Conscientes da nossa posição. Conscientes do nosso estado. Conscientes do exercício. O futuro não existe. O passado não existe. Só existe o agora. Inalar. Inalar. Exalar. Inalar. Exalar. O ciclo da vida no corpo. Neste instante. Nos permite ampliar nossa consciência. Ativar esses 3% da essência, da consciência divina. Abrir nesse instante a mente e o coração. Aquietar a mente. Para abrirmos a realidade. Para abrirmos a nossa alma ao nosso ser interno. Estamos aqui agora. Estamos despertos. Estamos com a mente aberta. Estamos com a mente em silêncio. Quando a mente fica em silêncio, Deus fala. Deus fala com a intuição, não com palavras. Mas temos que calar a mente. Para que ele se expresse. Estamos aqui e agora. Estamos conscientes. Conscientes de nós mesmos. Conscientes do objeto. Conscientes do lugar. Nenhuma distração nos tira daqui. Nenhuma memória nos tira daqui. Nenhuma preocupação nos tira daqui. Nenhuma projeção para o futuro. Nem a fome. Nem o cansaço. Nada nos tira daqui. Consciência é Deus. A consciência é superior a tudo. É superior aos instintos. É superior ao corpo físico. A consciência deve dirigir a vida. E os instintos devem trabalhar em harmonia com a consciência em suas funções. E não mandar na consciência. Nós estamos no controle de nosso mundo. Estamos aqui agora. Pratiquemos isso. Na vida. A qualquer momento. Em qualquer lugar. Não é obrigatório fazer um relaxamento antes. Não é obrigatório fechar os olhos. Neste momento. Neste momento. Sim. É o nosso objetivo. Mas em outros momentos. Podemos. Estar conscientes. Do sujeito. Do objeto. Do lugar. Caminhando. Trabalhando. em qualquer situação podemos fazer esse exercício para trazer nossa consciência ao instante presente para sair da fascinação do sonho para vencer o ego as distrações para vencer o subconsciente e estabelecermos na consciência estamos aqui e agora podemos então lentamente concluir nosso exercício nos movendo pouco a pouco e abrindo os nossos olhos e aí 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 e aí